A inveja é forte, mas o nosso santo é muito mais Me desculpe, incompetente, mas vai ficar pra trás O que eu posso fazer se você passar mal? Então pare de copiar e seja mais original Mas o problema é que tem cara que quer ser o tal Quer ser bandido e mal, achar bonito e legal Nunca roubou nenhum caldo que nó na padaria Agora no palco paga de bandidão da periferia Desculpe, meu irmão, se te joga um balde de água fria Nessa tua imagem falsa que não convence nem minha tia Psicologia, talvez explique seu comportamento Porque você anda fazendo o bicão do tipo marrento Eu só lamento pela falta de originalidade E pra falar a verdade, tá faltando criatividade Realidade, cada um tem a sua, pode crer? Se um toma leite tipo C, o outro toma tipo Nestlé O que isso tem a ver? Se o discurso é contra a discriminação Só porque eu não era negão Teve cara no rap que me tirou grandão Então como você me explica essa situação? Será que você não acordou pra acompanhar a evolução? Escravidão, grave erro cometido pelo capitalismo Eu não vou pagar uma conta que é do colonialismo e do barrismo Eu vou quebrar a barreira e a fronteira Que existe no imaginário e não tem era nem beira É bem melhor falar a verdade do que falar besteira Cada um a sua maneira Só que não vale falar as beira E de bobeira Eu vou escrevendo essa letra sem nenhuma pretensão Pra você que curte rap é um cara humildão Pra você que é um cara humildão Você não existe Só fica de comedícia Você não existe Mas tem falar tolice Você não existe Só pensa em dar relis Mentiroso sem limite Você não existe Você não existe, só fica de comedice Você não existe, é sem falar tolice Você não existe, só pensa em dar release Mentiroso sem limite, você não existe Foda-se quem se incomoda, não sigo a moda Nem tô interessado em saber quem inventou a roda Eu fico puto com comentarista, colunista Cagueando porque eles escrevem na revista Pessimista, quem foi que pediu sua opinião aqui? Traduz letra de gringa, ainda diz que é MC Sai daqui, você não tem moral comigo Se acho convencido, ainda diz que é meu amigo Nem ligo, mas o sem talento, cheio de recalque Sua fama de bom moço, não passa de um decalque Fita adesiva, tipo auto-colante Mas o façante, artificial como corante Pensa que é martelo, mas não passa de um prego Acho que tu injetou durata, estou no ego Não sou cego, talvez você pense que eu seja Sei que tu deseja, minha cabeça na bandeja Vê se apareça mesmo na revista Veja Seja um MC de propaganda de cerveja Foda-se, já tô cansado desse tema Não aguento mais falar, é dessa porra de sistema Essa grande algema que segura o hip hop Preconceito com quem tem dinheiro, fome e pop Faço meu trabalho, deixo quem tá bem em paz Me apasso da inveja, mostro que eu sou capaz Mostro que eu sou capaz Fraquejou demais Você não existe, só fica de comedice Você não existe, mas tem que falar tolice Você não existe, só pensa em dar release Mentiroso sem limite Você não existe, você não existe Só fica de comedice Você não existe, mas tem que falar tolice Você não existe, só pensa em dar release Mentiroso sem limite Você não existe Veja bem o que você fez Fraquejou demais Seu língua de tamanho ar Tem gente pagando pelo que não fez Só porque o seu dedo não soube apontar Agora a malandragem já está sabendo Que você cagueta e vai lhe gritar Você sabe bem Não existe, não existe, não existe Não existe! Não existe! Ae moleque!